Tá gravando? Fala galera, quem fala com vocês é o Marcos E hoje a gente vai tá gravando um vídeo de Lego Ninjago Em inglês, mas tudo bem né Vamos partir logo pro vídeo E se vocês estiverem escutando barulho do lado aqui A gente tá aqui no quarto Então fica melhor pra escutar o som E eu estou junto É, minha prima hoje veio dormir em casa E o meu nome é Piaça Gabriel e é da Silva É Galera, sinceramente, hoje eu joguei esse jogo Então, hoje eu saio um pouco Mais ou menos, né? Mas é assim que joga Eu só não tô acostumado com esse daqui, galera Porque antes era jogar num computador Boa, já conseguiu uma estrela Olha o gol Pessoal Galera, eu sou meio louca assim mesmo Não se importem não Pessoal Eu tenho um celular Mas não é pra mim ficar fazendo outras coisas É só pra me assistir Eu só tenho 5 anos Eu só tenho 5 anos, né? É, porém tudo parece que ela já tá um celular E eu tenho Netflix e Youtube Mas a Netflix não tá pegando Então eu uso A conta dela tá atrasada E eu vou falar pra minha mãe E pagar por causa da minha mãe E falar A risada dela é meio fácil, né? Galera E ela tá assistindo aqui Boa Eu não vou abaixar Um pouquinho O volume do meu celular Baixa um pouquinho Obrigado Ela tá assistindo um vídeo do Youtube Que no caso eu não vou falar o nome Não vou perder a monetização E eu acho Não tenho certeza Eita Boa Galera Eu vou ficar um pouquinho Queto Porque Eu ainda tô assistindo Eu fico quieta O Galera Pelo incrível que pareça Ela assistiu Vingadores Ultimato E esses dias A gente foi numa luz Que ela lembrava de todo mundo E olha que é raro isso, hein? Ela não confundiu O Superman Com os Vingadores Ligada de disc Os Vingadores É seriamente parabéns É seriamente Parabéns Ai ai Pelo miserável Ving Bem logo Eita 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 Não tá nem mais na PlaySpawn, mas eu vou baixar. Eu treinava 12 anos. Não ligo mesmo. Agora eu nem digo, só tenho 11. Aqui. Número 2. Onde são os países da semana? Eu tô miserável. Seriamente eu não sei se é esse mesmo. Esse daqui facilita muito, mano. Hoje não, só mais perto que você, fião. Já era, fião. �i Medicals... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uuuuh! Dumboltinho! Uai! Meu Deus! Meu Deus do céu! Faleceu! Deu-es. Deu-es. Dois. So, anúnio-se, deu-es. Teste! Deu-es. 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 Hum? Ficou assim, facinho. Eles não estão vendo, eles estão ouvindo. Vocês estão de sacanagem. Oi no olho. Boa. Ai, ai. Eita bola não. 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 Eita bola não.